Aê! Pazos loucos, bem-vindos a mais um react aqui do canal do Tio Louco, gravado ao vivo em live! Se você quer ver os reacts ao vivo, bater papo comigo, se divertir, jogar com a gente, assistir eu jogando ao vivo, batendo papo, fazendo react, se inscreve no meu canal Desconstruído da Roxinha. O meu canal da Roxinha vai ter o prazer de recebê-los lá, o link tá na descrição do vídeo, assim como o vídeo do nosso amigo aqui, Ghosts, Ghost Zeus, Zeus Ghosts, é o contrário, Zeus Ghosts. Ele é um cara muito antigo dos MMOs, tá? Ele jogou Ragnarok, jogou Prisanteio, jogou vários MMOs. E aí, na época do Terra, ele gosta muito de MMO Action, ele começou a ser influenciador, foi crescendo, ele é forte no Black Desert, ele gosta muito de MMO Action, né? Então, é interessante ver aí as primeiras impressões dele do World of Warcraft, o nosso querido Ouzinho. Então, vamos lá, sem mais delongas. Ah, lembrando que eu vou deixar aqui o link desse vídeo do Zeus Ghosts na descrição. Se inscreva no canal dele, dá um like lá no canal dele, beleza? E vamos que vamos! Fala aí, seres humanos! Fala! E sim, meus jovens, eu testei o World of Warcraft e hoje a gente vai falar um pouco sobre como foi essa minha experiência e se eu vou continuar testando o jogo ou não vou, vamos descobrir. Antes da gente começar, saiba que esse vídeo aqui é patrocinado por The Classic Perfect World, um servidor privado de Perfect World que já está no mercado há quatro anos. O servidor acabou de receber uma atualização saindo da expansão Mare em Fúria, entrando na expansão Gênesis. Essa expansão vai trazer duas novas classes, os Arcanos e os Místicos e um conteúdo também para novos jogadores. Segundo o The Classic Perfect World, o servidor não tem P2W e não vende baús na sua loja. O jogo é focado em Full Farm. O link vai estar aqui na descrição para você conhecer, descobre lá e me conta aqui nos comentários. Agora sim, vamos para o vídeo. Para ser bem honesto com vocês, essa é a segunda vez que eu tento jogar o World of Warcraft. Na primeira tentativa que aconteceu na live há um tempo atrás, algumas pessoas tentaram me ruxar para chegar em alguns conteúdos que elas consideravam que seriam interessantes para mim, mas essa definitivamente não foi uma boa ideia, não foi uma boa experiência. Eu resolvi até apagar essa experiência e não considerar ela como uma avaliação geral de World of Warcraft, até por isso que eu nunca fiz um vídeo sobre o game aqui no canal. Tá aí, Zeus é sábio, hein? Porra, é isso que eu falo. Eu já gravei um react falando de como as pessoas estragam a experiência das outras em conhecer um MMO, tentando ruxá-las. Não sei se eu postei esse vídeo reaction no meu canal, mas é o que acontece. Você quer ajudar um amigo a começar a jogar um MMO? Não ruxa ele não, deixa ele experimentar o jogo. Você vê até que o Zeus comentou sobre isso, né? Ainda bem que ele foi sábio e resolveu apagar essa experiência, não levar em consideração na avaliação do jogo, né? Dessa vez, até depois dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, eu resolvi finalmente dar uma chance real para o jogo, jogá-lo no meu tempo, sem pressa, para sentir como é o game de fato. Para começo de conversa, vamos falar sobre o sistema de facções que existe dentro do World of Warcraft, que eu acho que mesmo hoje, né, que não parece ser algo tão forte assim dentro do game, foi um grande acerto e foi algo que eu acho que eu não lembro de ter visto em nenhum outro jogo. Essa separação entre Horda e Aliança não parece algo tão relevante nesse momento no jogo, pelo menos agora nesses primeiros momentos, isso não pareceu algo tão impactante, algo que eu devesse me preocupar, né, de forma geral. Mas, no chat, nos comentários e até pela internet afora, você vê ainda que essa briga entre Horda e Aliança é algo muito real. É, olha, deixa eu falar uma coisa aqui, um adendo, né, porque eu joguei o WoW Vanilla no lançamento e eu acho que hoje em dia essa rixa entre Horda e Aliança não é tão relevante, o Zeus tá certo em falar isso, até porque o PVP não é muito valorizado dentro do World of Warcraft. Se o PVP fosse mais valorizado dentro do World of Warcraft e a Blizzard criasse mecânicas dentro do World of Warcraft pra incentivar o World of Warcraft, aumentaria essa rixa da Horda e Aliança que é muito legal. Na época que eu joguei o Vanilla, era muito legal essa rixa, era muito maior, porque se tornava algo orgânico. Eu jogava num servidor PVP e quando eu fui fazendo leveling, de vez em quando aparecia uma Aliança de nível mais alto e me matava. E aí você morria pros Aliança, né, jogando na Horda, e eu sei que o contrário também acontecia na Aliança, os Aliança que tava ocupando morria pros Horda, e você ia pegando raiva de jogador da Aliança, ia pegando raiva da Aliança. Eu lembro, cara, eu tava no nível 40, tinha pego uma montaria recentemente com meu Warlock, aí eu tava passando ali por Dusky Woods, é, aquele mapa da Aliança que fica em cima ali de Strangletor Valley, eu lembro dos nomes em inglês, porque eu joguei na época em inglês, né? E aí, acho que é Dusky Woods, que é embaixo do mapa ali que tem vento bravo. Aí, no meio do caminho, eu encontrei uma Aliança, era nível mais baixo. Aí eu parei na frente dele com um cavalo, olhei pra ele, ele olhou pra mim, o que que o Aliança fez? Me cumprimentou. Aí eu pensei assim, né, filha da puta, se ele fosse nível mais alto, ele me matava. Agora que eu tô nível 40, ele tá nível mais baixo, essa Aliança tá me cumprimentando. Eu matei ele sem dó, com sangue no zóio. Por quê? Porque eu já tinha morrido tanto pra Aliança, que você crescia essa rixa de maneira orgânica, entre Ordem e Aliança. Chegava em mapas como Strangletor Valley, tinha um quebra-pau de PvP enorme. Tem aquele mapa que é depois de Silver Pine Forest. Qual o mapa do lado de Silver Pine Forest? Antes do mapa que tem lá os Velociraptors, etc. Esqueci o nome aí, coloquem aí no chat. Naquele mapa rolava Arachi Highlands. Exato, Arachi Highlands. Cara, rolava... Eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai se estender muito. Uma vez eu tava jogando com a minha guilda, encontramos uma Aliança, a gente começou um quebra-pau de PvP. Aí, os caras chamaram o pessoal da guilda deles, a gente chamou o pessoal da nossa guilda, o pessoal todo foi pra lá. Daqui a pouco tava um PvP generalizado em Arachi Highlands. Então, era muito legal esse rol de PvP que tinha no WoW Vanilla, e fazia crescer essa rixa de ordem e aliança. Como hoje, no World Retail, não é tão valorizado o PvP, e a Blizzard não cria, que nem eu já falei, as mecânicas pra incentivar esse rol de PvP dentro do jogo, você fica meio que perdendo essa rixa de ordem e aliança, e que nem o Zeus comentou corretamente, isso não é tão valorizado hoje em dia. Infelizmente. Porque essa rixa de ordem e aliança é divertida. O rol de PvP é divertido. Você chegar, não, vai lá pro castelo da Barbie, seu aliança, aí os caras viram, não, volta pro favelão de Ogrimar. A gente se diverte, entendeu? Mas pena que muito disso se perdeu no WoW hoje em dia, né? Mas vamos lá. Tomar muito cuidado pra falar sobre um ou outro, porque você pode acabar magoando os sentimentos, né, de alguém da facção oposta. Então, pra começar esse vídeo da forma correta, saiba que aqui nós somos da horda, né, meu amigo? Ah! Você que me conhece aqui do canal sabe muito bem que aonde tem o Orc, aonde tem o Bárbaro, aonde tem os grosseiros, é lá que eu vou estar, né? Não tem como. Não houve... Só tem uma coisa pra falar pra vocês, Zeus. Loctarogar, camarada. Sangue e trovão. For the Horde. Resgata aí pela horda. Não houve o mínimo... Ah, não, não, não. ...de criar os personagens. Eu fui diretamente no Orc, que tava lá, Ogro, brabo, grande, puto. E é isso. E dando sequência, ainda falando um pouco sobre a criação de personagens, é óbvio que, como eu fiz isso em live, né, muitas pessoas viam com sugestões. E como todo mundo sabe também que eu gosto muito de jogos action, as pessoas tentavam me dar dicas que fariam com que o WoW se tornasse mais action, vamos colocar assim. E uma das sugestões era pra eu utilizar uma classe específica, que eu nem lembro o nome agora, que teoricamente era mais dinâmica, e fazia o jogo parecer mais action, mas eu não levei isso em consideração. Eu escolhi lá o guerreiro Fury, né, que tem a possibilidade de utilizar duas armas e inevitavelmente dois machados, que é algo que eu acho muito interessante também. Então, fui mais por esse estilo, que eu gosto bastante. Um Orczão, brabo, puto, grandão, feioso, usando dois machados. Tá tudo certo, né? L'Octaro Garra. Eu queria aproveitar pra dar uma sugestão pra você que joga World of Warcraft e tem amigos que não jogam ainda ou talvez tenham interesse em jogar, mas que são mais inclinados pra jogos action e você tá tentando convencer essa pessoa de jogar World of Warcraft. E eu acho que eu vou dar pra vocês uma dica muito valiosa. Não tentem convencer essas pessoas a jogarem World of Warcraft dizendo pra elas que você tem uma ou outra característica que vai fazer com que o jogo pareça um jogo action, seja uma classe, seja uma Deon, seja lá o que for, não faça isso porque você não vai obter sucesso. O World of Warcraft é um jogo tab-target raiz e não tem nada que você possa fazer pra tornar ele um jogo action. E não tem problema nenhum com isso. O problema é você criar a expectativa em alguém que gosta de jogos action que ela vai chegar num jogo tab-target raiz e que esse jogo de alguma forma vai se aproximar ao raciocínio de um Terra Online, de um Dragon Ash, de um Black Desert, porque isso não vai acontecer e essa pessoa só vai ficar frustrada e provavelmente querendo se afastar do jogo. Então, se você for testar o World of Warcraft, teste sabendo que ele é um tab-target raiz e vá preparado pra jogar um jogo com essas características. Porque se você for esperando que um Adeon, que uma classe ou qualquer outra coisa vai fazer o jogo se aproximar de um jogo action, saiba, isso não vai acontecer. E, novamente, tá tudo bem, tá tudo certo com isso aí. E pra deixar claro, essa não é a minha expectativa também. Eu não fui pro World of Warcraft esperando que de alguma forma ele vai se aproximar de um jogo action. Não, eu fui lá pra jogar um jogo tab-target raiz como ele é e ver como essa experiência acontece dentro do jogo e pronto. Partindo pro segundo ponto que também aparece muitas vezes nos comentários que são os gráficos do jogo. As críticas ao gráfico do jogo aparecem nos comentários com muita frequência. Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu não consigo me vincular muito a isso porque eu não consigo me importar tanto com os gráficos de um jogo. Eu gosto também de jogos que tem gráficos potentes, acho muito da hora, mas eu respeito muito estilos de arte diferentes. O próprio estilo mais cartunizado do World of Warcraft, estilos do pixel art que eu acho incríveis, diga-se de passagem. É óbvio que tem gráficos que incomodam mais do que outros, mas definitivamente isso pra mim não é uma prioridade um, né, dentro de um jogo. Mesmo que o jogo não tenha os gráficos mais impressionantes pra geração atual, definitivamente tem alguns outros elementos que valem a pena ser avaliados. A gente vai falar sobre isso com certeza. Mas é claro, se pra você gráficos de última geração são uma prioridade pra você conseguir jogar um game, provavelmente você não vai ficar satisfeito com o World. Mesmo com as evoluções que o gráfico parece ter recebido ao longo das suas expansões, eu acho que você não vai ficar satisfeito e é a vida. Particularmente, o gráfico do jogo não me incomodou em nenhum momento até agora, mesmo nessa expansão que eu tô aqui, a BFA, e parece que o gráfico melhorou, né, nas expansões que vieram depois, mas mesmo nesse momento agora eu não senti nenhum incômodo de nossa, que gráfico feio e tal, nada desse jeito. Legal, legal. Muito ok. E novamente, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a experiência dentro do mundo mesmo, que aí vai envolver outras coisas relacionadas ao gráfico, as construções também que são interessantes e vão se conectar a isso, mas a princípio essa questão do gráfico ser feio não me incomodou em nada. E eu preciso fazer essa comparação aqui logo de cara, porque eu não consegui deixar de lembrar da experiência que eu tive no Final Fantasy com relação ao combate, né? Espera aí, antes, vamos falar de gráfico rapidinho. O gráfico do WoW não me incomoda. É um gráfico cartunesco estilizado que eu acho que ajudou o WoW a envelhecer bem. Ah, se um dia lançasse um WoW 2.0 com gráfico realista, eu ia achar legal. Gráfico de última geração. Eu ia achar muito legal. Entendeu? São questões de escolha artística, né? Decisão artística. Os gráficos do Guild Wars 2, eu gosto, mas não gosto tanto. Ele parece mais mais uma aquarela. Eu prefiro até o gráfico do WoW mais cartunizado. Mas gosto de gráfico realista também e, sei lá, para mim não incomoda. Incomoda vocês? Escrevam aí no chat. Você está vendo o vídeo? O gráfico do WoW cartunizado incomoda vocês? Vocês gostariam de ver um WoW com gráfico de última geração? Eu estou gravando uns reacts aí mostrando como seria talvez um WoW 2.0 com gráfico de segunda geração. Tem umas pessoas que fazem umas brincadeiras dessas para testar na Unreal Engine 4 ou 5 e aí fazem partes do jogo só para testar para ver como é que fica com o WoW com gráfico de última geração que eu vou postar esses vídeos react aqui no canal. Assista, tá? Mas, entendeu? O Killer Mate que está comentando aqui na live. Não gostaria de gráfico realista no game, pois parte da magia dele está no cartoon. Gráfico realista envelhece mal. É um ponto, Killer Mate. O Tribal. Acho que o gráfico do WoW foi o que mais me agradou dentre todos os MMOs que eu já joguei. Não sei, mas acho que é mais limpo na hora das lutas e tal. Interessante. WoW de Raposo. O que me incomoda no WoW são as mecânicas. Acho que o jogo é muito travado, mesmo para um tab target. Pela escolha artística dá para manter o jogo ainda por muito tempo, desde que melhorem a jogabilidade. É, tudo dá para melhorar, né? Uma vez eu... Recentemente o cara fez um comentário na minha live e eu dei risada. ele falou, pô, se você deixar o combate do WoW mais lento, vira um jogo por turno. Eu dei risada. Caraca. Eu tenho que rir, né? Pô, é engraçado, né? A piada. Aí, caraca. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu joguei a primeira expansão no Final Fantasy toda, eu acho que foram umas 25, 30 horas. E uma coisa que me incomodou muito foi o cooldown global, né? Das skills lá no Final Fantasy, que é bem longo nesse início, fazendo o combate ficar um pouco mais cadenciado, né? Do que ele já é. E eu fiquei feliz de ver que no WoW o combate é um pouco mais rápido, né? O cooldown global parece ser menor, você já tem bastante skill logo no início, você já tem algumas mecânicas que você precisa utilizar com elas, então é um combate que logo no começo ele já é bem mais dinâmico, ele te empolga mais, mesmo tendo esse sistema de cooldown global que eu ainda devo dizer que incomoda bastante. Mas definitivamente a experiência do combate nesse início, né? No WoW foi bem mais satisfatória do que no Final Fantasy XIV. E eu acho que nessa primeira fase, né? Do trial que vai até o level 20, a coisa que mais me impactou com o jogo é o cuidado e o carinho pra fazer coisas que teoricamente não precisavam ser feitas. É. Um parêntese aqui, eu pretendo estender esse teste no WoW em três fases. Eu vou jogar... Antes dele falar das três fases, esse cuidado e carinho, ele deve falar mais sobre isso, que não precisava ser feito, mas que estão no jogo, é uma das coisas da qualidade da Blizzard. Do preciosismo que a Blizzard tem na hora de fazer o jogo, né? Então ela coloca detalhes, né? Dentro do jogo que são fantásticos, que não precisava ter em questão de mecânicas, mas que enriquecem muito o jogo, né? Ele deve falar mais sobre isso. Um parêntese aqui, eu pretendo estender esse teste no WoW em três fases. Eu vou jogar agora o Trial, que é meio que a experiência que um jogador tem pra conhecer o jogo e decidir se ele vai comprar ou não. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? E num próximo vídeo quando eu terminar o Trial todo. Depois eu vou fazer a experiência no WoW Remix, que vai ser meio que uma experiência pra acelerar, né? Novos jogadores. Eu vou fazer essa experiência lá e ver como ela é também. E depois eu vou jogar expansão nova pra ter essas três experiências diferentes, né? Como é a apresentação do jogo, como é essa aceleração que eles vão fazer e eu acho que é a primeira vez e como é começar em uma expansão nova. Então a gente vai ter esses três blocos. Não vai ser um vídeo só pra cada uma, vão ser mais de um, né? Provavelmente. Mas eu vou fazer esses três testes, né? Dentro do WoW. E o que são essas coisas que foram feitas e que teóricamente... Não, legal. Ele vai... Ele tá fazendo esse trial. Aí dia 16 agora lança o World of Warcraft Mission of Pandaria Remix. Que pra mim Mission of Pandaria é a melhor expansão do WoW. Então legal que ele vai jogar isso também. E depois ele vai jogar a próxima expansão que é a volta do Chris Madsen que tá todo mundo com esperança que a história do WoW vai melhorar, as coisas vão melhorar. Grata aí o DammitBR pelo seu follow. Espero que você divirta na minha live. Tudo bem com você? É dia 16 agora Hot Liga. Confirmaram sim. Mission of Pandaria Remix e jogaremos aqui. Vamos fazer a Panda Legion só com Panda Monge. Tô brincando. E o que são essas coisas que foram feitas e que teoricamente não precisavam ser feitas? Vamos começar com a interação com os NPCs. E já vamos começar com a dublagem, né? Que é simplesmente sensacional, cara. É uma dublagem feita de forma regionalizada. Você tem sotaques diferentes, né? Do nosso país implantados em cada NPC. Você tem estilos, você tem falas que trazem os jargões que a gente usa aqui comumente. Não é só aquela tradução do Google ou aquela tradução por inteligência artificial. Parece que realmente foi feita por brasileiros, né? Por pessoas que conhecem a nossa cultura. Então, cara, isso traz um vínculo muito maior com essa interação com os personagens. Não só a dublagem, mas essa dublagem tão bem feita. É, não, não é só... Deixa eu dar um adendo aqui. Não é só dublagem. São as quests. E não tá só traduzido. Tá localizado na nossa cultura, né? Eu vou contar um caso rapidinho aqui que eu morri de rir. Eu tava fazendo uma quest em Thousand Needles, mil agulhas, né? E aí a quest manda eu ir lá matar um troll. Um troll pirata. Pra pegar uma chave. Eu fui lá, matei o troll, peguei a chave. Aí o que aconteceu? O espírito do troll que eu matei começou a me seguir no jogo. Um encosto. Ele ia me seguindo, eu ia jogando, ele ia me seguindo e reclamando. Pô, cara, você não precisava ter me matado pra pegar a chave. Era só ter me pedido. Pô, ele ia reclamando, cara. Eu ganhei, eu matei, a quest fez eu ganhar um encosto. Aí, chega uma hora que ele fala assim, ó, agora você vai ter que me ajudar nisso aqui. Você vai falar com a minha ex-mulher pra ela tentar fazer com que eu volte pro meu corpo. Aí eu falei, puta, vamos fazer essa quest aqui pra eu me livrar desse encosto. Quando eu cheguei na mulher do cara, a quest, sem sacanagem, a quest, a mulher falava assim, você tá com o encosto, miz e fio? É o encosto do meu ex? E falava que nem preta velha, cara. Sunset tem que fazer não sei o que pra poder tirar teu encosto? cara, eu morria de rir totalmente localizado no Brasil. Fantástico isso, cara. Você dá a risada do Merília Seireles, né? Tem tanta, tem tanta referência a coisas brasileiras. Isso, cara, eu nunca vi em nenhum outro MMO. Porque não foi só traduzido, foi localizado na nossa cultura, cheio de referência, cheio de trocadilho, e se você joga, presta atenção no mundo, presta atenção nas quests, você vai ver muitas referências. E referências engraçadas e coisas muito... Pô, Profeta Jeremias, me falaram agora que tiraram essa quest. Eu fui fazer um quest pra forçar uns orques preguiçosos a trabalhar, sabe aquele Lizzie Peon? Aquele peão preguiçoso, o orque? E eles estavam bêbados. Aí eu fui falar com o orque, ele falou assim, foi o cão que botou pra nós beber, fazendo referência ao Jeremias. Ei, 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 já viram lá o meme do Jeremias? Tinha isso no jogo. Eu dava risada, eu nunca vi isso em outro MMO. Então, e legal que o Ghosts, ele já notou isso. O nível da tradução, da localização, talvez ele ainda tá jogando trial, ele ainda não tenha a noção do escopo que é isso dentro do World of Warcraft. E espero que ele jogue mais pra descobrir. Entendeu? Ah, o Killmacht, é absurdo. Eu vi Zeus testando em live, ele ficou bobo ver as interações de cada clique no NPC se irritando. Lembra que eu sempre mostro aqui na live? Eu clicando nos NPCs, entendeu? E chega uma hora que o PC fica puto que você tá cutucando ele e começa a reclamar com você, cada um reclama de um jeito, cada um tem humor. Eu fiz isso na Jaina. Chega uma hora que a Jaina vira assim e fala, ah, você sabe o que é namorar um bad boy? Sabe de nada, inocente. Eu até gravei um vídeo, a Jaina fala isso, cara, você cutucando ela. Então, cara, olha, nisso o Will é foda, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Legal que o Zeus percebeu isso. Desculpa aí o adendo longo, né? Mas, pô, eu queria passar um pouco da minha experiência porque essa parte do World of Warcraft é fantástica. Quem joga ruxando, sem prestar atenção no mundo, sem prestar atenção nas quests, perde muita coisa. Perde muita coisa. Segundo, cada NPC, ele tem um grupo de falas com ele e conforme você vai interagindo, ele vai usando essas falas. É claro que elas não são infinitas, né? Mas sempre tem uma variação muito interessante e cada um deles tem um perfil diferente também. Tem NPCs que são mais putos da vida, então se você fica interagindo muito com ele, ele começa a te dar esporro. Tem outros NPCs que são mais vaidosos, tem NPCs que são mais arrogantes, tem NPCs que são mais engraçados. Cada um deles tem agrupamentos de falas diferentes que vai de acordo com o perfil dele. Deixa o mundo mais vivo. Os NPCs são diferentes também. E isso não é só para os NPCs importantes do jogo, é literalmente todos os NPCs, cara. Você pode ir para uma área do mapa que tem um NPC sentado no muro, nada a ver, e esse NPC não tem nada com nada da história e você vai lá e ele vai ter umas três, quatro falas se você ficar interagindo com ele só porque, sim, é o tipo de coisa que você coloca no game para dar uma experiência para o jogador, mas que se não estivesse ali não faria o jogo ficar pior, mas estando ali faz o jogo ficar tão melhor, cara. Não tem como não falar também sobre a construção de mundo do World of Warcraft. Quantos jogadores já tentaram ficar clicando, cutucando o NPC para descobrir isso? Não, não, me ruxa aí, me ruxa aí, um endgame, um endgame, cadê meu set? Qual é a meta? Qual é a meta? Qual é meu set? Vamos fazer mítica, vamos fazer mítica. Não aproveita, cara. Não aproveita tudo que o World tem a oferecer, que é um jogo fantástico nesse aspecto. É uma construção absurda, tudo é muito detalhado, tudo é muito grande, tudo é muito vasto e eu não explorei nem, sei lá, 1% do que esse jogo tem para oferecer com relação ao seu mundo. Os emotes que seu personagem tem para utilizar são um show a parte também, o seu próprio personagem tem diversos emotes, diversas interações que você pode utilizar e isso varia de acordo com a raça que você escolheu. Você tem cantadas que você pode falar e são várias cantadas diferentes. O barra dance eu achei muito interessante. Ah, legal. O barra dance com uma dança única e constante em looping, você tem vários blocos dessa dança e ele vai fazendo vários passos diferentes de forma aleatória. Então o barra dance ele nunca é do mesmo jeito porque ele faz partes da dança aleatoriamente. Ele pode repetir o mesmo passo, ele pode pular do passo 1 para o passo 3 e fazer coisas desse tipo e novamente são pequenos detalhes que não precisavam estar ali mas estão lá. Tem agrupamento. O legal é o seguinte, tem que falar para o Zeus fazer um troll e botar o troll para dançar, né? O troll começa a lutar capoeira, né? Pô, muito foda o troll lutando capoeira quando você bota ele para dançar. Fizeram troll malandro, aquele jeitão carioca, entendeu? Fizeram os anões, né? Da aliança com aquele sotaque do sul. Tem aquele sotaque sulista muito legal. Então, cara, cada raça, né? Tem a sua característica, o seu sotaque, a sua dança, os seus emotes. Isso enriquece muito o jogo, né? Que nem você falou, Fawkes. Para muita gente, o WoW se resume aos números e os details. E qual é a mítica que ele conseguiu chegar. O WoW é muito mais... É isso também. Nada errado quem joga raid, mítica. O WoW é isso também. Só que o WoW não é só isso. O WoW é muito mais do que isso. É muito maior. E pouca gente aproveita, infelizmente. ... de NPCs que reagem de forma diferente com emotes que você faz se ele for da mesma raça que você. E, novamente, detalhes que não precisavam acontecer, mas está lá também. Então, nesse primeiro momento, nessa jornada para terminar o level 20, né? Do WoW, eu acho que o que mais me interessou no jogo foi ver esses outros elementos, esse cuidado, né? Que o WoW tem para trazer essa experiência para o jogador de forma geral enquanto ele está se inserindo nesse mundo. Então, nesse primeiro momento, nessa jornada, né? Do trial de pegar o level 20, eu tenho gastado muito mais tempo com esses recursos que o jogo dá para trazer uma experiência para o jogador que é, de fato, incrível, cara. Tudo é muito bem feito. É literalmente impressionante assim o que os caras fazem. Sim. Novamente, eu só vi um fragmento disso, né? Tem muito mais coisa que deve ter disponível nesse jogo. Com certeza. Nesse nível de interação, de construção de mundo. Com certeza. Vínculo do personagem e vínculo seu com todo esse universo. E todo o resto que tem a ver com o combate tem sido muito entediante para mim. Mas é algo meu, né? Eu não curto o combate tab-target e especialmente esse combate raiz, né? Onde você tem que clicar para arrastar a câmera que você tem que depender de cooldown global. realmente é difícil para mim, né? Gostar desse estilo de combate. Então, o processo de quests ou processo de dungeons por enquanto ele tem sido a pior parte para mim, né? Porque eu tenho passado para continuar evoluindo dentro do jogo. Curto nessas interações que acontecem, as cutscenes, as interações, né? De forma geral com os NPCs e com a história tem sido muito da hora. Mas tudo que envolve o combate, por enquanto para mim, tem sido bastante incômodo. Está sendo só... É, só uma coisinha, gente. O Zeus, ele gosta de MMO mais action. E é o gosto dele. Ele tem o direito de não gostar do combate do WoW. E acho que ele está certo. Mas quem gosta do combate do WoW, prefere Tab Target, também está certo. São estilos diferentes de combate, entendeu? E o Zeus está falando agora do combate do WoW porque ele acha meio entendiante, difícil para ele, porque é bem Tab Target e raiz. Ele gosta mais de MMO as action. E quem gosta de MMO action, quem gosta de Tab Target, está tudo certo. Cada um tem o seu gosto. Eu mesmo gosto mais de combate action. Ou híbrido, no mínimo. Não gosto do combate do WoW. Mas eu amo o WoW por outras razões. Não é porque você não gosta de certo aspecto de um jogo que você não possa valorizar os outros aspectos. E eu jogo o WoW de boa, mesmo preferindo outro estilo de combate, entendeu? Só para passar por aquilo mesmo para ver o que mais o jogo tem para oferecer. Esse primeiro contato com o WoW no trial, ele está sendo feito justamente para eu conhecer o jogo, entender um pouco da dinâmica do que acontece, ver esses detalhes, sentir esses detalhes dentro do jogo, porque como é um trial, ele não foi feito para você zerar o jogo. Ele foi feito para você entender aonde você está botando o seu pé, o que você está fazendo aqui, qual é o cuidado que esse jogo tem na experiência que ele está te oferecendo. É justamente isso que eu estou tentando ver até pegar o level 20. Eu não pretendo... Então, é diferente, Ellison. Você está dizendo assim, level mais elevado... Eu não tenho preferência para tab ou action, mas global cooldown é o passo para mim. O Ellison SV, eu curto action, mas o combate do WoW em level máximo é top. Aí ele acrescentou, level mais elevado tem bem mais skills na rotação. Então, o Ellison, ele pode ter mais skills na rotação, pode ter mais mecânicas numa raid, numa luta de boss, mas isso não muda o estilo de combate do jogo. Você colocar mais skills e deixar a rotação mais complicada, não vai mudar o estilo tab target do WoW. você só vai complicar mais, né? Colocar mais opções e complicar mais aquele estilo tab target do WoW. Action é uma coisa, tab target é outra. E tudo bem, cada um tem um gosto, entendeu? Mesmo em nível mais alto, com mais mecânicas, mais skills, combates de boss mais complexos, ele não vai deixar de ser um tab target raiz, que nem o Zeus está falando. E tem gente que não gosta, e tudo bem, e tem gente que gosta, e tudo bem também, entendeu? Pegar o level 20. Eu não pretendo pegar o WoW para jogar essas expansões anteriores e viver todas essas histórias. Não é o meu interesse em fazer isso, eu não tenho nem tempo para conseguir fazer isso acontecer. Então, assim que eu pegar o level 20, eu vou fazer um outro vídeo concluindo essa parte do True. Legal. E como foi essa experiência por completo. Vamos realizar o WoW Remix sair. Quando o WoW Remix sair, eu vou fazer a experiência lá, completar essa experiência e ver como foi essa experiência de forma geral e o que ela vai trazer para um jogador como eu, que não conhece nada de WoW e está entrando agora com essa aceleração para ver como é que funcionou isso, se foi bom, se não foi. E depois, quando sair a experiência, expansão nova, aí a gente vai começar do zero na expansão nova e ver como foi a experiência. Só uma coisinha aqui, muito legal, ele está querendo jogar o WoW Remix, que é o Misch of Pandaria Remix, para mim, uma das melhores, ou se não, a melhor expansão do WoW. Lembrando que sai dia 16 agora de maio e eu vou jogar bastante logo no primeiro dia e em live, quem quiser jogar comigo, a gente se divertir junto, seja bem-vindo, já tem a galera esperando aqui para jogar comigo aqui e vai ser muito legal no dia 16, a gente jogando aqui na live Misch of Pandaria Remix. Legal saber que o Zeus vai jogar também. Depois eu vou querer saber a opinião dele que ele achou do Misch of Pandaria Remix. Falck, legal que você perguntou isso que a gente vai tirar a dúvida até para as pessoas que estão vendo esse vídeo, tá? Grato aí o Tati Seck. Pô, grato Tati Seck. Ela assinou a minha Twitch TV, muito grato Tati Seck, grato pela sua inscrição, isso me ajuda demais. Muito grato aí Tati Seck por ter aí assinado a minha Twitch TV, seja sempre bem-vinda. Tati Seck é uma jogadora muito antiga do WoW, muito antiga, gente finíssima. Ela é moderadora lá do Lange Lives. O Lange faz lives de WoW todo dia, é um cara muito legal, muito gente fina também. Bem-vindo aí Tati Seck, bem-vindo. Mas sobre o Misch of Pandaria Remix, só para tirar as dúvidas, tá? E se o Remix é um servidor novo, tipo o Clássico, é, você vai criar um personagem novo no servidor do Misch of Pandaria Remix, vai upar ele até o nível 70, ok, nível máximo, de maneira mais acelerada, com mais coisas diferentes, por isso é o Remix, tá? Vai ter muita montaria, muito transmog, né? Muita equipamento com aparência diferente, nova, vai ter brinquedo, patch, montaria diferente, vai ter uma opção de coisa para você ganhar no Misch of Pandaria Remix. E quando chegar a expansão nova, aquele personagem que você upou no Misch of Pandaria Remix, você vai poder transferir ele para a expansão nova, você não vai precisar upar ele na expansão nova, para poder jogar a expansão nova. E você vai levar as montarias, os transmogs, né? As aparências de equipamento, os patches, tudo o que você conseguiu no Misch of Pandaria Remix, você vai levar com o seu personagem transferido para o Roll Retail, na próxima expansão. E isso é muito legal. E para jogar o Misch of Pandaria Remix agora a 16, é só pagar a mensalidade e não precisa comprar expansão agora nenhuma. Tá? Muito legal. Tati Seck está dizendo, vou jogar Pandaria e quero jogar com você também. Bem-vinda, Tati Seck. Será uma honra jogar com você aqui. Eu vou jogar em live aí dia 16. Tamo junto. Mais uma pessoa para jogar com a gente aí. Seja bem-vinda, Tati Seck. Legal. Por dia 14 é meu aniversário. Se pedir expansão para... E se eu pedir a expansão para minha esposa? Tenta aí, ô Tribal. Espero que você consiga. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que é literalmente primeiras impressões mesmo, né? A primeira sensação dentro do jogo. E a gente vai ter um segundo vídeo ainda sobre o Trial. Então vocês aguardem porque lá eu vou trazer outras perspectivas do que eu pude viver. Falar um pouco sobre como foi a experiência das quests durante esse processo. Tem bastante coisa para falar sobre isso também. E o que mais aconteceu até o Level 20. E principalmente se esse Trial ele é bom o suficiente para convencer você de jogar ou não o UOL. Então é isso, meus jovens. Eu encerro por aqui. Deixa nos comentários o que você achou do que eu disse. Se tem alguma coisa que você acha que eu deveria viver nesse Trial agora. Não pense além do Trial. Pense apenas no Trial. O que é interessante de ver nesse momento. Deixa aí nos comentários que a gente vai desenrolando. aguardem pela próxima parte desse vídeo. E não deixe de interagir. É likezinho, comentário, deslike. Qualquer coisa vale, meu jovem. Não deixe de interagir com esse vídeo porque é muito importante para ele se propagar pela internet e para você receber notificações dos próximos vídeos que eu fizer também. Não deixe de se inscrever. Clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que são membros aqui. Todos vocês que apoiam a gente financeiramente. Ajudam demais que esse conteúdo siga adiante aqui no YouTube. tem planos a partir de R$2. Todos eles são muito bem-vindos. Muito obrigado a todos vocês. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts especialmente o canal de Clips e Reacts onde eu posto vídeo todos os dias com materiais que vêm diretamente da minha live que acontece diariamente também na Twitch e aqui no YouTube. Só que aqui no YouTube acontece em outro canal separado. Então se você quiser acompanhar as lives aqui na plataforma tem um outro canal para isso. Vou deixar o link aqui na descrição de todos eles assim como do meu TikTok e do meu Instagram também para você que tiver interesse em segui-los. Siga aí o que foi interessante para você e a gente se esbarra no próximo vídeo pela Horda. Aquele abraço para vocês. Agora o Zeus me ganhou. Terminou o vídeo falando pela Horda. Vou até repetir isso aqui. For the Horda Loctaro Gá, camarada. E a gente se esbarra no próximo vídeo pela Horda. Aquele abraço para vocês e eu. For the Horda. Gostei, Zeus. Gostei do vídeo aí. Muito bom. E vou aproveitar aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal do Zeus Ghost. O link vai estar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Também se inscreve no meu canal da Roxinha para acompanhar esses reacts e essas lives que eu faço aí. Você que assistiu o react aqui no meu canal no YouTube, muito grato aí por você ter assistido. Então se inscreve lá no canal do Ghost, se inscreve aqui, dá um like no vídeo, comenta também. Vamos jogar o Mish of Pandaria Remix. O que você acha do combate do WoW? O que você acha do gráfico do WoW? Esses assuntos que o Zeus abordou aqui. E não se esqueçam de se inscrever no vídeo e no canal do Zeus Ghost também. Valeu, galera. Muito grato por ter assistido esse react. Tio louco agradecendo e se despedindo. Paz aos loucos. E hoje, 4 de maio, né? Made for. E que a força esteja com vocês. Vida longa e próspera. Valeu. E um beijo bem no meio do seu.